Eu vou falar com o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu, que vai explicar pra gente. Wagner, boa tarde, explica esse caso pra gente, como é que ela acabou buscando ajuda em um posto de saúde? Sim, Olores, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Prazer falar contigo novamente, meu irmão. De fato, Olores, essa parceria que nós temos aí com as outras secretarias, as informações compartilhadas, eu agradecer o pessoal da saúde ali do Cais do Parque Amendoeiros, apresentar uma pessoa aí do secretário, doutor Durval, que assim que essa mulher adentrou o Cais pedindo ajuda, né, correndo, fugindo do seu ex-marido, a Romu foi acionada, eles ajudaram ela naquele momento, o indivíduo ainda conseguiu ainda adentrar o Cais, mas chegamos a tempo e fizemos a prisão em flagrante dele, Olores. Ele que já tem 15 passagens por ocorrências aí vinculadas, relacionadas à violência doméstica. Explica essa parte aí, peraí, gente, o camarada tem 15 passagens por violência doméstica, comandante? 15 passagens, inclusive uma delas envolveu até a própria sogra dele, nem a sogra, ele tá perdoando. Ele tinha uma varada de soltura de meados de 2022, também relacionada à lei Maria da Penha, tava em liberdade, esse final de semana acabou voltando pra prisão, Olores. De ressaltar que nós estamos aí no agosto, Lilás, né, a operação Chamar, que envolve todos os estados, da federação, os municípios todos envolvidos no combate à violência contra a mulher, o que acontece durante todo o ano. 15 passagens, tem artigos aí que ele tem 3 passagens por artigo só. Foi esse final de semana a prisão, nós trabalhamos aí intensivamente nesse final de semana, a guarda metropolitana, a Romu aqui representada, e graças a Deus nós já tivemos notícia hoje pela manhã, eu já dei uma consultada, ele não saiu na audiência de custódia, permanece preso. Pô, pelo menos isso, né, porque se soltasse mais uma vez, agora ele foi correndo atrás da mulher, se o pessoal não tivesse ajudado e pedido socorro pra vocês, ele poderia ter pego essa mulher dentro do posto de saúde? Sim, Olores, a audácia dele, ele vinha perseguindo ela pelas ruas, ela procurou ajuda, né, correu pra dentro do posto de saúde, ele tentou adentrar, o pessoal fechou o posto, entrou em contato com a gente, ele ainda forçou a entrada, quando chegamos ele tava dentro da unidade, os servidores ali, alguns pacientes ajudaram na situação de nos acionar, chegamos rapidamente. Ele, no momento da prisão, não reagiu, nós sabemos que uma das características, características básicas desses covardões, desses valentões, é que quando a polícia chega, eles ficam, viram uma moça, né, de fato, não tem coragem de forma nenhuma de nos confrontar, de nos enfrentar, que seria talvez até um favor pra própria esposa. Ele tem 36 anos, ela tem 38 anos, o casal já tem quatro filhos, inclusive uma criança menor aí, o menorzinho tem três anos de idade apenas, e ele foi autuado, Lórias, pelo crime de ameaça, lesão corporal e injúria. O intuito dele, ao perseguir essa mulher, era matá-la, ela já vem fugindo dele há alguns dias, se separou definitivamente dele, tava fugindo dele, e ele conseguiu encontrar ela na rua e a perseguiu até que ela conseguisse abrigo. Meus amigos, pra você que tá ligando a TV agora, tá chegando agora no Balanço Geral, o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, eu tô assim, eu tô um misto de curioso e chocado ao mesmo tempo. Esse camarada que tá aparecendo nesse vídeo aí, sendo conduzido pelo guarda da Romu, pelo guarda civil da Romu, tem 15 passagens pela polícia, agora, pelo que o senhor tava me falando, a maioria dessas passagens envolve violência contra a mulher, né, comandante? 13 delas, só duas aí, que são diferentes, que é uma por desacato, outra por desobediência, mas aquele showzinho, né, que alguns presos fazem quando tá no meio do povo, porque se sente confortável, eu acho que vai levar vantagem. 13 dessas 15 relacionadas à violência doméstica, inclusive, a respeito aí da própria sogra dele, que ele já teria agredido. O indivíduo aí que agora fica à disposição da justiça, o Lárez, preso aí pela, confirmada prisão, né, decretando a prisão preventiva dele na audiência de custódia, e nós reforçamos, Lárez, que as pessoas continuem denunciando, ligando através do 153, com o telefone gratuito da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, através do Romu Denúncias, que é o 99574-9570, porque nós gostaríamos que não acontecesse, Lárez, mas, infelizmente, acontece, nós temos atuado firme aí, né, a Guarda Civil, através das determinações, nosso comandante-geral, Hélio Tuparães, tanto o programa Mulher Mais Segura, comandado pela Sol, quanto a Romu, que é o braço forte desse embate, desse combate à violência contra a mulher. Em 2021 e 2022, somos destaques na defesa da mulher na capital, em 2023, se está acontecendo, infelizmente, continuaremos trabalhando para tirar esse indivíduo de circulação. Inclusive, anota aí, tira a foto da tela da TV, tem o Romu Denúncia, a gente usa o WhatsApp para tudo hoje, né, aplicativo para tudo. Tenha sempre no seu WhatsApp, né, tomara que Deus queira que você nunca precise, mas, se precisar, até aí, ó, você já manda localização, já manda informação para a Romu, para a polícia, para outras unidades de segurança que você precisa, mantenha sempre isso aí no seu telefone. Agora, ele foi levado, então, pela informação, ele não foi solto em audiência de custódia, né, Wagner? Não, Luar, graças a Deus, hoje, pela manhã, eu consultei o indivíduo aí, ele desceu para a central de triagens, vai ficar agora preso para responder mais esse processo, né, o que pesa aí sobre a vida criminosa dele. Ele tinha uma varada de soltura, com essa prisão novamente em flagrante, e a gravidade do fato, ele provavelmente não deve sair tão cedo, é assim que esperamos, e se por acaso ele sair, que agora seja tornozelado, até para que a ex-mulha dele ganhe aí o botão do pânico, né, para se proteger dele. Continuamos à disposição, agradeço novamente o pessoal da Unidade de Saúde, nessa parceria de nos ajudar no nosso trabalho, na rapidez de atender a população, e ter um resultado positivo como esse. É, agradecendo aqui o Wagner Rodrigues, que é comandante da Romul, eu queria, o meu sonho, viu, comandante, era ficar na frente de um ou mais juízes que soltaram esse camarada e perguntar assim, e agora? Ah, é a lei, mentira, para com essa bobagem que é a lei, a lei que nós temos, ela é interpretada, o juiz pode ou não soltar. Diante de um caso desse aí, o juiz pode dizer, para o bem da sociedade e proteção da vítima, mantenham a prisão. Ou seja, não é a lei, não, para de pôr a culpa na lei, para de pôr a culpa na lei. A culpa é de quem interpreta a lei. Porque se você pegar a lei, ela fala assim, pode manter esse cara na cadeia, porque ele vai colocar em risco a segurança dessa mulher. Pode soltar, porque ele não oferece risco para a mulher. Ou seja, a decisão é do ser humano, do juiz ou da juíza que está ali, basta a canetada. Mas, infelizmente, a lei, 15 passagens pela polícia, 13 delas pela lei Maria da Penha. Wagner, muito obrigado, que bom que vocês não desistem de nos proteger. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu irmão. Prazerzaço falar com você. Estamos à disposição, através do 53 WhatsApp que você passou. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, viu? Você veio ali. Você concorda com uma situação dessa, Fortuna? O juiz pode. Gente, para. Aqui no Brasil, aqui no Brasil tem um negócio tipo a culpa na lei. Me dá, Camila Rodrigues, aqui. A gente tem uma mania de colocar a culpa na lei. Não precisa mais leis do Brasil, não. As leis que estão aí são suficientes para a gente manter a sociedade em ordem. Mas é quem interpreta as leis que ou são bonzinho demais ou vive. E olha que o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Do mundo. Nenhum lugar no mundo o judiciário custa tão caro para a sociedade quanto o judiciário brasileiro.